E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. Eu estou aqui com o último Triple Pack que a Copag trouxe para nós da coleção Lendas Luminescentes. Dessa vez quem estrela este Triple Pack é o Sr. Zoroark com essa carta aqui exclusiva. A numeração de promo exclusiva. Então para todo colecionador não tem como deixar essa coleção passar. Às vezes você está um pouco desanimado com Lendas Luminescentes, mas a gente tem que lembrar que esse rapaz aqui, em sua forma GX, é a carta mais usada do formato e é nessa coleção que ele sai. Então eu acho que esse Triple Pack aqui, pelo menos para você colecionar o seu Zoroark, é uma compra que deve ser feita. Pelo menos uma unidade para você ter ela como coleção e para você arriscar aí a sua sorte e ver se você consegue abrir, quem sabe, ou um GX bacana dessa coleção. Pode ser o Raichu que passou a jogar mais legal aí com o Pachirizo. Ou pode ser um Pokémon Shiny, cara, que a coleção chama Lendas Luminescentes, justamente porque ela tem diversos Pokémons lendários na sua forma Shiny. Elas vêm com um tratamento na carta extremamente absurdo, em alto relevo e tudo mais. Vai que é a nossa chance, às vezes eu posso mostrar isso para vocês na prática hoje. Então vamos lá, esse Triple Pack está aqui, desencadei ilusões com o Zoroark. Está aqui um textinho, o Zoroark move-se sorrateiramente pelas sombras, protegido por uma manta de ilusão. Com essa mini coleção Lendas Luminescentes, você obterá a Zoroark como uma carta holográfica promocional inédita. Mostre aos seus oponentes o poder de ataque esmagamento sinistro quando o Zoroark entrar em batalha. Acabei de bater aqui o blister. O Triple Pack na câmera. Vamos lá, vamos tirar que eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo deste produto e qual que vai ser a diferença do meu produto para o seu, tá? Basicamente, isso daqui que veio no meu vai vir no seu também. Temos aqui uma carta holográfica do Zoroark. Ela brilha, tá? Com duas energias incolores, ele dá o Garra de Lacerante. Para 30 de dano, joga uma moeda. Se der cara, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Por duas energias noturnas e uma incolor, ele dá o esmagamento sinistro, causando 120 de dano e descarta uma energia noturna ligada a este Pokémon, tá? Então tá aqui a cartinha do Zoroark. Extremamente bonita, novíssima. Aqui ó, número 89 da Misa Tetsui. Cada um deles tem a capacidade de enganar um grupo grande de pessoas ao mesmo tempo. Eles protegem seu covil com ilusões. Pokémon Raposa Ilusionista. Esse aí é ele, meu amigo. Essa é a fera, Zoroark. Aqui nós temos um código onde você vai ganhar esta mesma carta do Zoroark na sua conta do online. Sabe quem que está te dando esse código? A loja oficial da Copag, tá? Então assista esse vídeo em HD. Este códigozinho aqui é um oferecimento da Copag. Você não sabe onde comprar esse produto? Esse produto que você está vendo aqui no canal, você falou assim, Poxa, eu até gostei, mas na loja aqui perto da minha casa, não tem ele ainda. Esse booster aqui eu acabei rasgando ele na hora de descolar. A loja oficial da Copag envia para todo o Brasil. E a Copag é a distribuidora oficial do jogo no Brasil. Então não tem problema nenhum. Se você tem medo com compras na internet, pode ficar tranquilo com os parceiros aqui do canal, tá? A loja oficial da Copag vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo. E você vai poder comprar esse produto e a Copag envia com maior segurança. para todo o Brasil. Vamos lá! Vamos começar o unboxing dessa coleção especial pelo booster do Rayquaza. Que deu uma rasgadinha aqui e a gente já viu ali que vem uma carta elétrica. E é um Voltorb. Vamos lá! Temos aqui um Voltorb, temos um Golet, temos um Bulbasaur, temos um Leopard, um Shining holográfico, Shining com responder a altura. Essa carta tá jogando bem, hein? Olha lá! Por uma energia de grama e uma incolor, ele dá o responder a altura para 30 a mais. Se algum Pokémon seu foi nocauteado no turno anterior, causa mais 90 de dano, ou seja, 120 no total. Só que... Pô, como eu vou ligar essa energia de grama, uma incolor? Tem uma energia chamada energia de contra-ataque, que veio na coleção Soylua 4, tá? Então, na invasão Carmin, essa energia fala que se você estiver perdendo a partida, se o Pokémon não for GX ou X, ele fornece duas energias de qualquer cor que você quiser. Porém, não pode ser GX nem X, tá? Esse Pokémon. Então, serve para o Shining, ele consegue pagar esse colcha-ataque, já chega aí dando uma resposta para o seu oponente a altura, literalmente, responder a altura. E para finalizar, tivemos aqui uma energia de noturna. E aqui, mais um códigozinho oferecimento da Copag aí, para vocês. Vamos aqui para o nosso segundo booster. Ainda está aqui com essa colinha, essa colinha é sempre forte, né, cara? Mas é o que deixa o produto bonito aí na sua prateleira aí, da loja e tudo mais. Mas essa arte do Totodile, ela é simplesmente maravilhosa, cara. Isso aqui é Tokia, né, velho? É o meu artista favorito, Tokia. É muito bonito essa ilustração aqui. Temos Totodile, temos Toraket, temos Puzzle, temos Carnivine, temos um Chris. E uma Recuperação de Energia Reverse Ulo. E aqui temos mais um códigozinho para vocês aí de lendas luminescentes. Se não viu um Zoroark aqui, quem conseguiu pegar qualquer código desse vídeo, não esquece de colocar nos comentários, tá? Para todo mundo ficar sabendo aí que vocês estão pegando os códigos. E se veio alguma coisa legal no seu código, pô, comenta mais ainda aí, vai que veio um Zoroark GX, né? Seria extremamente massa isso. Temos aqui um Breloon, um Croconal, um Scraggy, uma Lilia e uma Naf holográfica. A gente despede, então, desse Blister do Zoroark com duas cartas holográficas, uma Energia de Fada. E temos aqui mais um código para vocês. Bom, infelizmente eu não abri nenhum GX, não abri nenhum Pokémon luminescente aqui, nenhum Pokémon Shiny. Mas esse daqui fica sendo o meu loot do meu Blister. Mais uma vez eu falo, essa carta é exclusiva, então, para mim que faço coleção, é muito importante ter pelo menos uma dela. Então, esse daí é o meu review e unboxing do Triple Pack do Zoroark. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam para comprar esse produto. Primeiro link na descrição desse vídeo para mais unboxings de Pokémon TCG. Não esquece de se inscrever no canal, aqui tem tudo sobre esse jogo. A gente está sempre lançando material novo aí, produzindo muito conteúdo para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Browfishles Brothers para encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais. Woo! E aí